Bom, gente, vamos voltar aqui, porque por enquanto a gente só está passando parâmetros, valores do nosso script através de parâmetros. Mas eu posso usar também o comando read para fazer essa passagem. O que é o read? O read vai ler a entrada padrão e vai passar para uma variável do nosso que a gente vai poder usar no nosso script, o que o usuário digitar depois que ele der um enter. Deixa eu dar um ctrl x aqui. Agora sim que é o exemplo 3. Então veja, no exemplo 3 eu estou usando o comando interno read para pedir para o usuário digitar alguma coisa para mim. Essa coisa que o usuário vai digitar eu vou armazenar em uma variável coisa e vou mandar imprimir. Essa opção "-p", com essa linha toda aqui, com essa mensagem, é o que a gente chama de prompt. Então basicamente o que vai acontecer? O read vai pausar a execução do script, vai exibir essa mensagem através desse parâmetro "-p", opção "-p", com esse texto. E depois que eu der um enter, ele vai guardar o que eu digitar na variável coisa. E aqui eu estou pedindo para fazer um eco dessa coisa. Tá joia? O que acontece aqui é o seguinte, se eu não passar o nome da variável, ou seja, aqui eu coloquei coisa, tudo bem, mas aqui embaixo eu estou pedindo para ele parar de novo, para teclar algo, mas eu não defini uma variável aqui para pegar o valor que o usuário digitar. Não precisa, se for o caso, porque internamente existe uma variável do próprio shell, chamada reply, que vai receber o valor que você digitar depois de um comando read. Ela vai ser definida no momento que você der um enter no seu comando read. Então você também não precisa ficar pensando sempre em uma variável para colocar aqui, porque você pode usar a variável interna do shell reply, resposta. E depois eu só mandei imprimir sair para encerrar o nosso programa. Vamos ver isso em ação. Ponto barra, exemplo 3. Digite alguma coisa. Está legal, alguma coisa. Alguma coisa. Ele imprimiu aqui para mim. Tecle algo para sair. Algo. Algo saindo. Está vendo? Aqui eu fiz com a variável coisa e aqui com a variável reply. Só para vocês verem o basicão de como funciona isso. Aí começa alguma coisinha a mais para a gente ver. Da mesma forma que a gente tem os parâmetros posicionais, o read também pode identificar palavras separadas como sendo parâmetros separados. Ele pode entender que eu estou passando duas informações em vez de uma. Vamos ver isso como é que funciona? É só eu colocar aqui duas variáveis. Por exemplo, A e B. Então, eu vou pedir para imprimir A e depois para imprimir B. A primeira palavra vai para a primeira variável. A segunda palavra vai para a segunda variável. Muito bem. Vamos ver como é que ficou com essa modificação o nosso programa. E vamos rodar o exemplo 3. Eu vou digitar alguma coisa. E ele vai imprimir alguma coisa. Até aqui alguma coisa. Algo. Saindo. Detalhe. O read, apesar de ser uma boa forma da gente interagir com o usuário no terminal. Está na linha de comando. Ele tem uma outra finalidade muito legal que é ler arquivos linha a linha. Isso é muito bacana. Dá para a gente usar o read para ler arquivos. E a gente vai usar muito isso mais para frente. E a gente vai usar muito legal que é ler arquivos linha a linha de comando. Obrigada. Obrigado.